Ele sim! Ele não! Ele sim! Ele sim! Ele não! Ele não! Opa, opa, opa! Eu quero internet 100% fibra ótica! Windex, internet de ultra velocidade! A Windex possui um plano especial para você e com preços que cabem no seu bolso! 15 mega, 59,90! 30 mega, 79,90! 50 mega, 99,90! 100 mega, 129,90! Windex, internet 100% fibra ótica! Marataízes, Itapemirim, Piuma e Anchieta! Windex, Praça da Barra! Windex, conectando pessoas!